Zema é a cara de Minas. Acorda cedo, vai à luta, trabalha. Gosta de café e pão de queijo. Não curte coisa errada nem se deixa levar pela opinião dos outros. O mineiro gosta do novo. Não repete erros do passado. Faz o futuro no presente com trabalho. E quando coloca o trem nos trilhos, segue em frente. Porque não mexe em time que tá ganhando. E não troca o certo pelo duvidoso. Então já sabe, Minas é Zema de novo. Aqui é Minas, uai. Pé no chão e Minas no coração. Trinta!